Pensa! Música Música E ela pensa, eu citar E ela pensa, eu citar E ela pensa, eu citar E eu pico, pico Contra aí o pico, pico Eu estou sozinha, eu pico, pico Contra aí o pico, pico Vai! Aposta e volta Vamos sentar e picar com a mão agora Você senta e pico, tá? E agora Eu vou sentar e picar, sentar e picar Eu vou sentar e picar, sentar Eu vou sentar e picar, sentar Eu vou sentar E a minha mãe A minha mãe, deixa a minha mãe Deixa a minha mãe E ela pensa, eu citar Seja, eu citar E ela pensa, eu citar Eu citar, eu citar E eu cito, cito Sento com o marinho Sento, cito Sento com o marinho E eu cito, cito Sento com o marinho Sento Sento com o marinho A minha mãe Pensa A minha mãe, pensa A minha mãe Pensa A minha mãe E ela pensa, eu citar Pensa, eu citar E ela pensa E eu cito, cito Com o marinho Fico, cito Eu cito, cito Eu cito, cito Com o marinho Fico, cito Fico, cito Só o carinho Fico, cito Fico, cito Eu cito, cito Fico, cito Fico, cito Fico, cito Todo mundo Vai com o que? Fico, cito Fico, cito Fico, cito E eu cito, cito Com o marinho Eu cito, cito Fico, cito Fico, cito E ela fica, ela fica Fica E ele fica, ele fica Fica, ele fica Fica Fico, cito Fico, cito É isso aí, galera Vamos dar bola Comunicação A gente quer agradecer E desejar a presença De todos vocês